Olá pessoal, meu nome é Rufino Silvério e você está no canal Rufus Do It Yourself Pessoal, esse canal é para quem é apaixonado pelo estilo Faça Você Mesmo Sim, se você é como eu, um apaixonado por esse método, você está no lugar certo O primeiro projeto que iremos acompanhar é de uma CNC Ô máquina bonita CNC vem do inglês Computer Numeric Control, no nosso maravilhoso brasileiro português, controle numérico computadorizado O sistema CNC foi desenvolvido lá em 1940, com o principal intuito de proporcionar a máquinas movimentos em diversos eixos Mesmo esse método tendo sido desenvolvido lá em 1940, a gente ainda tem uma difusão muito grande desse tipo de controle Que hoje eu posso citar para vocês a difusão em alta escala e das impressoras 3D Sim, as impressoras 3D tem o mesmo tipo de funcionamento dessa máquina CNC que iremos fazer Na impressora 3D você tem uma cabeça de impressão, ela é utilizada para injetar o material fazendo a impressão daquele material da sua peça de acordo com a movimentação Ao invés de uma cabeça de impressão, a gente vai ter um spindle Muitas pessoas utilizam ao invés de um spindle uma tupia Com o spindle você tem uma capacidade de controle da velocidade de rotação Na tupia você não tem esse controle No nosso caso poderemos usinar plásticos, fibras, madeiras, alumínios e até mesmo alguns metais mais pesados Nesse primeiro vídeo vou apresentar algumas... Olha o cachorro Nesse primeiro vídeo vou apresentar o projeto 3D e algumas peças que já estão aqui comigo Que serão utilizadas na montagem dessa nossa máquina Então, vamos ao projeto? Essa é a Rufo CNC Router Esse projeto foi todo concebido por mim Procurei aliar alta resistência mecânica, redução de peso dos materiais e alta precisão na operação final A estrutura foi projetada em perfil de alumínio estruturado E as laterais da torre foram projetadas em chapas de alumínio de 15mm Dessa forma, a máquina contará com grande resistência e muita leveza se comparada ao aço, por exemplo Vale ressaltar também que os perfis em alumínio tem sua montagem muito facilitada e de forma ágil Devido ao fato de serem montados na forma de encaixe Quando utilizados materiais corretos para fixação Os suportes dos motores do eixo Y serão em chapas de alumínio de 10mm Bem como as tampas de junção frontal As chapas dos motores também serão utilizadas para a união da última barra da estrutura ao eixo Y O eixo Y, por ser o eixo que sofre maior esforço por suportar toda a estrutura do próprio eixo e também dos eixos X e Z Foi projetado com dois fusos de esfera, um de cada lado Dessa forma, o acionamento se dará por dois motores de passo NEMA 23 de 15 kgf Como não necessitamos de grandes velocidades Polias de redução 2 para 1 foram utilizadas entre os eixos dos motores e os fusos Dessa forma, a capacidade de carga útil na movimentação também é aumentada consideravelmente O deslizamento preciso é garantido por blocos e guias lineares de alta precisão e grande resistência ao esforço Para reduzir o depósito de materiais nos fusos e guias lineares do eixo Y, uma chapa protetora foi projetada de forma que a torre se movimentará abrindo a borracha de vedação no percurso do eixo A grande inovação dessa máquina está no projeto dos eixos X e Z O projeto foi desenvolvido de forma que o elevador do spindle fique localizado na parte central de movimentação dos eixos Dessa forma, essa concepção possibilita a redução do momento fletor causado no conjunto do eixo Z quando materiais são usinados pela máquina Devido a esse fato, teremos maior precisão na usinagem de materiais mais pesados Reparem que o spindle está localizado exatamente ao centro do conjunto situado entre os eixos X e Z Que no caso estou chamando de elevador Essa máquina será muito útil na usinagem de materiais em oficinas residenciais e até mesmo em ambientes industriais Onde seja necessária a usinagem de materiais com precisão de até centésimos de milímetros E aí, gostaram do projeto? Agora eu vou mostrar para vocês alguns materiais, algumas peças que já estão aqui comigo e serão utilizadas no nosso projeto Ok? Vamos lá? Aqui do lado esquerdo do vídeo, temos duas fontes de alimentação de 24V, 10A Aqui temos o Arduino Uno O Arduino será utilizado para fazer a conversão do G-Code para o comando dos motores de passo Aqui temos uma plaquinha CNC Shield versão 3 Essa plaquinha Ela vai acoplada aqui no Arduino E em cima delas Vem esses drivers Aqui no caso é o DRV8825 Eles são encaixados Aqui na CNC Shield E cada driver É responsável para o acionamento De um motor de passo Eu vou mostrar pessoal No decorrer dos vídeos Durante a nossa montagem A configuração do Arduino Uno Tudo, todos os passos para a montagem Da nossa CNC Ok? Aqui temos motores de passo Quatro motores de passo Um para cada eixo Sendo que no eixo Y Teremos dois motores de passo Esses motores são motores de passo NEMA 23 15 KGF Ok? São motores que Vão dar conta do recado Tranquilamente aí Na nossa CNC Aqui em cima Aqui em cima Temos Os blocos de guias lineares Os chamados patins Esses aqui são blocos de 20 Ok? Aqui ainda está com a proteção das esferas Só é removida Quando fazemos a inserção Da guia linear Dentro desse bloco Aqui temos alguns mancais com rolamentos Quatro pés anti-vibração Quatro placas de fixação para os pés Pessoal, esses rolamentos são rolamentos mais simples São os KFL Tá? Se houver necessidade Lá pra frente no projeto Faremos a substituição deles Por rolamentos mais robustos Ok? Mas creio que eles vão dar conta do recado Aqui Temos Os fusos de esferas Ok? Um fuso Para o eixo X Dois para o eixo Y E este aqui Para o eixo Z Aqui Eles já estão Já fiz a colocação aqui Das castanhas Tá? E dos mancais Mas Mostrarei o passo a passo De como fazer a inserção Dessa castanha Nesse fuso Ok? Pessoal, lembrando que O spindle E As polias de redução Ainda não chegaram Tá? Mas eu vou mostrar pra vocês A foto deles Aqui nós temos o kit do spindle Esse kit é composto pelo próprio spindle De 2.2 kW Ou seja, 3 HP É um spindle refrigerado a água Temos inversor de frequência Para acionamento e controle da velocidade do spindle A bomba para recirculação de água de refrigeração O suporte para fixação do spindle E finalmente 4 kits de polia de redução Com correia Pessoal, então é isso Espero que vocês tenham gostado do nosso projeto Escolhi esse projeto para ser o início do nosso canal Justamente para ser a base de vários outros projetos Que a gente vai desenvolver, ok? A gente vai utilizar essa máquina CNC Para corte em diversos outros projetos nossos Espero que vocês tenham gostado Curtam, se inscrevam em nosso canal Compartilhem esse vídeo E espero que vocês gostem do nosso projeto Até mais pessoal Tchau